Olá, boa tarde pra você. Novos estudantes do programa Pé de Meia começam a receber 200 reais a partir de hoje. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirma prisões por ações criminosas e incêndios no interior do estado. Israel declara estado de emergência com ameaça de mais ataque do grupo terrorista Hezbollah. O JP agora está começando. Oferecimento Vencer Uniub, agora com 80% de desconto e seis meses grátis na transferência. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou a prisão de dois suspeitos de atear fogo em áreas rurais da região de Ribeirão Preto. A gente conversa ao vivo com ele, Tarcísio Duarte, que tem mais informações. Olá, Tarcísio, boa tarde pra você. Atualiza tudo pra gente, por favor. Oi, Miri, boa tarde pra você também. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o JP agora. Olha, as detenções aconteceram em São José do Rio Preto e em Batatais. O governador denunciou a ação criminosa como agravante da crise de incêndios e destacou a mobilização das forças armadas e da polícia militar no combate às chamas. Tarcísio informou que helicópteros do Exército e da Marinha, além de aeronaves agrícolas e um avião da Força Aérea, estão envolvidos na operação. Ele também ressaltou a proteção de instalações críticas próximas aos focos de incêndio, como indústrias, químicas e usinas de álcool. Além das medidas contra o fogo, foram implementadas ações para apoiar a população afetada. São Paulo decretou situação de emergência em 45 cidades e o governo lançou um pacote de 10 milhões de reais para ajudar os produtores rurais prejudicados. Miri? Obrigada, Tarcís, pelas informações. Uma boa tarde de trabalho pra você. Uma e vinte e oito agora. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datacenso revelou que 81% dos eleitores acreditam que as redes sociais devem ser responsáveis por impedir a divulgação de notícias falsas. A gente conversa ao vivo com ela, Débora Pérez, que chega trazendo as informações. Débora, boa tarde pra você. Oi, Miri. Uma excelente tarde a você, pra todo mundo que tá com a gente nessa edição do JP Agora. Além disso, quase oito em cada dez brasileiros, cerca de 78%, avaliam como muito importante o controle das fake news nas redes sociais pra garantir uma disputa eleitoral justa. A pesquisa realizada entre 5 e 28 de junho teve o objetivo de fornecer dados para comissões e parlamentares. Foram entrevistados por telefone 21.808 cidadãos com 16 anos ou mais. Miri, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Débora, pelas informações. Uma e vinte e nove, Israel ordenou uma série de bombardeios no sul do Líbano, após identificar sinais de uma possível ofensiva por parte do grupo terrorista Hezbollah. Segundo as autoridades israelenses, os bombardeios tinham como objetivo neutralizar ofensivas iminentes contra o território. Mais de 300 foguetes e drones atingiram 11 bases militares. O ministro da Defesa israelense declarou o estado de emergência válido por 48 horas em todo o país. E a partir de hoje, estudantes do ensino médio de escolas públicas, recém-cadastrados no programa Pé de Meia, começarão a receber um auxílio de 200 reais. E quem traz as informações para a gente é o repórter Lucas de Carvalho. Lucas, boa tarde para você. Boa tarde, Meire, boa tarde para você que acompanha o JP Agora. Esse pagamento é destinado para alunos com renda per capita familiar de até meio salário mínimo e que tivessem feito também essa inscrição no Cade Único até o dia 15 de junho de 2024. Esse cadastro deve ocorrer também até o dia 2 de setembro. O Pé de Meia, ele visa incentivar a permanência e conclusão do ensino médio, oferecendo como auxílio uma espécie de poupança. O beneficiário com frequência mínima de 80% vai receber um total de 1.800 reais anuais e 1.000 reais por ano letivo concluído, com o valor total disponível somente após essa formatura. Estudantes menores de idade necessitam de autorização dos pais ou responsáveis para movimentar as contas bancárias abertas pela Caixa Econômica Federal. Alunos que já participam desse programa já vão receber a quinta parcela de acordo com o mês do aniversário. Meire, volto aí com você. Obrigada, Lucas, pelas informações. O JP Agora fica por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho, às 13h25 da tarde. Te espero. Enquanto isso, vá acessando o nosso portal paranaibamais.com.br. Até já! Tchau! 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 Tchau!